Bom dia, meus queridos ouvintes, é uma satisfação mais uma vez que já está aqui na nossa querida FN Falando um pouco da nossa programação da Pátria, da vivência da Semana da Pátria Que foi simplesmente fantástica na nossa escola Como é de praxe a gente valorizar o nosso país, o nosso povo, a nossa gente E a gente fez isso de uma forma local, dentro da escola Para ver se a gente cria aquele sentimento de patriotismo no aluno Que ele sinta por perto A importância de se viver esses momentos Eu sei que o movimento da rua, aquela caminhada, aquela passeata, aquela questão do caminho Eleva o visual externo, mas o interno, o coração, o nosso sentimento A nossa valorização como pessoa, como cidadania É preciso que ele também seja bombardeado e questionado O que é que estamos fazendo, como estamos fazendo e por que estamos fazendo isso O amor à Pátria é amor à vida A gente que tem um país livre, um país independente, um país cheio de encantos livres, de tantas coisas maravilhosas Por que não vivemos bem e amá-los com esse coração tão tremoroso quanto a nossa parte No caso desse ano, professor, você não irá mais duas Para mostrar o trabalho, principalmente da escola aqui no Distrito Civil É verdade, há alguns anos que a gente vem questionando Porque muitas vezes o aluno tem uma coisa forçada e não há liberdade O amor não é forçado O amor é espontâneo, ele tem que sair de dentro para fora E a gente está vivendo esses momentos dentro da escola e eu creio que está tendo muito mais resultado Pelo menos o aluno está se tendo perto Estamos comemorando, vivenciando as questões que trata da cultura do ensino A valorização do ensino na formação da cidadania E isso é realmente muito importante A presença do vereador Joãozinho, como você esteja aqui nessa palestra Principalmente referente à vida, à liberência do professor Olha, a vida do representante do Legislativo para a escola Foi mais na intenção de ele falar um pouco da importância desse serviço E ele falou muito bem, o Joãozinho é uma pessoa muito versátil E consequentemente, esse ato, essa formação, eu acho que vai dar um passo maior Significativo para o aluno, para a escola, para os professores Eu gostei bastante e agradeço a presença dele aqui na nossa escola